O que é que eu vim aqui fazer? Vim empurrar pneu! Para a rua onde eu moro, conheci uma vidinha Passei um pneu separada do carro, estava afastada do Pedro O Marquinhos não tinha força, mas o Helder disse pai Tanta filha! E aí se desobre o carro, e depois vem o Pedro E o Pedro o vomita, já foi! Olha o chão de tudo morto que é pão, pá, stack, stack, stack Agora disco! Disco sound! Olha, começou do início Vai, canta! Vamos embora vira lata! Lá na rua onde eu moro, conheci uma vizinha Separada do marido, que está... Ah, esta é uma só hora, só venda cabertinho Isto de bem-tado Não, 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 não Ele não ofereceu sua garagem Ela disse ninguém usa, desde que ele me deixou Ah, não é, Cron! Nem, 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 nem Tem este aranha juntou Que não vai enferrujar Que é pesada Que vai gostar Foi no carro, foi no carro Foi no carro, foi no carro A hora que eu quiser Que garaja putadinha Que desura de mulher Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Eu acho que é essa tadinha Estou até mudando o homem Na galinha Vamos lá na televisão, vamos lá na televisão, vamos lá na televisão, em direto, na televisão. Vai, Aldo! Deste instrumental, deste instrumental. Vem, desce! Vem, não! Vem, não! Vem, não! Vem, não! Vem, não! Vem, não! Vem! Vem! Vamos, vamos, tira o carro, a hora que eu quiser, Que a raça é coisadinha, que a impressora de mulher, Tira o seu do pohão! Tira a cruzada! Nós temos dado um! Tira a cruzada! 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 Tira a cruzada!